A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República realiza de hoje até quinta-feira a reunião ordinária de número 94 do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Entre os temas que serão discutidos estão a Conferência Nacional, acessibilidade no ensino superior, turismo acessível e a infraestrutura dos Jogos Paralímpicos de 2016. As reuniões serão transmitidas ao vivo no site da Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos. As transmissões contarão com a tradução simultânea em libras, a língua brasileira de sinais. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto